Bom dia. Substituição, essa deverá ser a palavra mais utilizada na hora de preparar a ceia de Natal deste ano. É que com a alta do dólar, o consumidor terá que usar a criatividade para preparar o jantar de véspera ou almoço de Natal, com a mesma qualidade do oferecido no ano passado. O consumidor que quiser manter o mesmo padrão da ceia natalina do ano passado, vai ter que desembolsar mais que o dobro da inflação deste ano. Nós economistas estamos falando em torno de 25% de aumento para você manter o padrão da sua ceia de Natal de 2014 para 2015, um custo de 25% maior. Isso significa que é mais do que o dobro da inflação oficial. Nesse período ainda o consumo é maior ainda de panetones, mas mais próximo do momento natalino, aí que já tem a procura pelas aves, pelo bacalhau, pelas frutas, coisas para compor realmente a ceia de Natal. Em um ano, o panetone subiu mais de 9%. O Peru seguiu a casa dos nove. As frutas secas que acompanham o arroz e a farofa, por exemplo, teve alta superior a 13%. E o bacalhau, opção de muita gente, subiu 14%. A questão é da importação, então o preço acaba subindo. Nós temos mais sensível a isso, talvez seja o bacalhau nesse momento, o item que mais sentiu essa pressão aí de um ano para o outro. Mas a empresa, junto com os parceiros fornecedores, tenta ao máximo reduzir esse impacto para que a família possa se reunir no Natal e fazer uma noite bacana com a ceia bem recheada. O dólar mais alto a cada dia é o grande responsável pela variação nos preços de bebidas e alimentos. A alimentação é um setor que está atrelado em commodity. Nosso Mato Grosso, a gente está muito acostumado a ligar isso a soja, milho. Mas a parte de produção de aves, animais, também acompanha muito o custo de produção em dólar. As grandes companhias que controlam a produção desses alimentos que nós compramos no Natal, a ceia de Natal, eles, baseado nesse aumento de dólar do ano passado para cá, onde nós saímos de 2,50 para quase 4,10, variando de 3,80 a 4,10, então eles aumentaram proporcional o preço dos produtos dele em dólar. Claro que em real o aumento significa muito. Pesquisar para organizar as finanças e substituir alguns produtos é a saída. Mas pelo que parece, por enquanto, os cuiabanos ainda não estão nem pensando nisso. Você já está pensando na ceia do Natal? Não, ainda não. Não, ainda não. Nadinha? Nadinha. Aves também são bastante procuradas, né? Então, também dá para utilizá-las na ceia pagando pouco. Sim, as aves são o maior foco. Ela tem o maior... é um item realmente alavancador na noite natalina, na ceia. E aí nós temos várias opções. Tanto pratos semiprontos já, pratos congelados, enfim. Algo até para facilitar a vida do consumidor nos dias que também estão corridos, né? O brasileiro, ele já, por tanta crise econômica, ele é um cidadão que já tem na cultura a substituição, né? Então, a partir do momento que você tem uma carne vermelha que encarece muito, você procura carne branca como substituto, né? Na parte de ceia de Natal, é um pouco mais complicado, né? A gente substitui uma ceia de Natal... é porque a ceia de Natal já é algo diferente do comum, né? Então, nós vemos que muitas empresas dizem que as pessoas vão buscar se alimentar com alimentos comuns. Então, ela vai fazer uma ceia com alimentação comum que teria num jantar, um nada fora do normal.